A gente não é normal, um um do outro, coração pede socorro, e a boca pede o gosto da noite passada, a gente não se assume não. Agora essa daí que é a bicha, Ferdinand? Tá falando comigo, senhora? Porque eu queria que você não se dirigisse a palavra a mim porque você não me conhece, tá? Não te dou essas confianças. Obrigada. Mãe, o forninho caiu! A Jovânia se prenderou ali e o forninho caiu. O forninho caiu. Eu vou escrever saudade no tijolo, vou jogar na sua cabeça pra você ver como é que saudade dói. Eu vou arrasar, largar do meu pé, é... Você não viu nada? Não viu nada, meu amor! Tá falando com quem? Tu tá falando com quem? Tu tá olhando e não fala comigo. A gente já chegou? Não! A gente já chegou? Sim. Sério? Não! Bom dia, minha querida. Olha, teria condição de tu fazer minha sambucelha depois do almoço? Não quero ouvir mais nenhum piu, hein? Piu! Piu, piu, piu! Eu sei. Me dê sabedoria. Me dê sabedoria. Para eu estudar. Para eu estudar, não. Estudar, sim. Estudar, não. Porque nós não queremos estudar. Tu não curtiu a foto de uma garota aqui? No homem retrasado. E aí? Faça o que é contigo. Minha nossa senhora, por que tu não quer essa velocidade todo dia nesse carro, hein, Júnior? Menino, que velocidade é essa, Júnior? Para esse carro, Júnior? Tá vendo aí não, ela vera ali. Tem uma notícia muito triste. Acabou a bateria, viu? Não, não acabou. Não acabou a bateria. Não acabou a bateria. Que música você curte mesmo? Eu gosto disso. É muito adulto. E Carla, senta, Carla, senta. Meu amor da minha vida. Claudinho! Não namoro com essa rudica da Rani, a babuína. A Rua Babu, que esse cabelo todo alto e o meu é liso, né? Hoje é sexta-feira e eu vou beber. Vem beber comigo. Vem beber comigo. Vem beber comigo. Já cheguei no grau. Tô triste. Tô triste e não tô feliz. Vai chorar isso? Eu vou chorar, eu chorei bastante já. Eu queria, sim, que Deus tivesse piedade. Tem alguma coisa no armário. No armário? É. Não tem nada, não. Ai, meu Deus! Tchau! Tchau!